Olá minha galera do canal No Rastro do Cangaço! Estamos aqui para mais uma história do cangaço nordestino e já peço que deixem seu like e um comentário. Se ainda não for inscrito, por gentileza inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficarem ligados nos próximos vídeos, ok? Um forte abraço a todos e vamos para a história! Desde junho de 1921, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o futuro rei do cangaço já fazia parte do bando do afamado cangaceiro Sr. Pereira. Sr. Pereira já havia tido uma conversa com Virgulino na qual lhe disse que estava deixando o cangaço e que ele, Lampião, seria seu substituto no comando do bando. Ele alegava não estar bem de saúde. Várias ações do bando já vinham sendo conduzidas por Lampião que se tinha transformado numa espécie de seu braço direito. No entanto, enquanto Sr. Pereira tinha por objetivo primordial a luta contra os Carvalho e os Nogueira, o objetivo central de Lampião era outro. Não tirava da cabeça a ideia de vingar a morte de seu pai. Em junho de 1922, Lampião deixou o chefe no Pajeú e foi com uma parte do grupo a Bom Conselho de Papacaça, aonde chegou no dia 20, a fim de visitar as irmãs e os irmãos pequenos que ali se encontravam sob a proteção do coronel Zezé Abílio. A viagem foi feita em surdina, a fim de evitar que depois a polícia fosse incomodar o coronel. Terminada a visita, Lampião desceu até Água Branca, tentando topar de jeito com seus inimigos. José Lucena, Amarilho, Manuel Sarr e Osquirino. Nesse espaço de tempo, para não perder a oportunidade, no dia 26, comandou o assalto ao casarão da baronesa de Água Branca. Já no mês de julho do mesmo ano, Lampião e seus comandados entraram em combate com uma força ao volante procedente de Penedo, comandada pelo tenente José Medeiros, quando mataram o sargento Agapito Farias, mais conhecido por Agapito. E imediatamente após o desastre com a força do tenente Medeiros, onde morreu o sargento, reuniram-se as volantes de José Lucena, Optato Gueiros, Pedro Malta e Carlos Lopes. Ao todo, mais de 200 homens e puseram-se no encalço dos cangaceiros. No caminho, juntaram-se à força policial muitos voluntários civis, amigos dos quirinos. O famoso fazendeiro Ângelo da Gia pôs seus jagunços à disposição de Lucena. Na terceira semana de julho, Lampião estava descansando numa rede no alpendre da casa de Jovino Martins, proprietário da fazenda Beldroega, município de Itacaratu, quando chegou o vaqueiro Elias Barbosa, que conhecia Virgulino dos tempos em que esse era tangedor de burros. Detido por um cabra que estava de sentinela na estrada, Elias disse a que vinha. Diga a Virgulino que a volante de José Lucena está ali na fazenda Lagoinha e vi dizer que vem pra cá. Ao receber o recado, Lampião despediu-se do dono da casa agradecendo a acolhida. Seu Juvino, vou-se embora pra não lhe causar prejuízo, porque tá vindo macaco. Agora, se o senhor for maltratado por eles, vai morrer muita gente. Diga a José Lucena que eu entro em Alagoas quantas vezes eu quiser. Eu vou endoidar esse tenente. Dessa vez, Lampião deu um drible dos diabos em Lucena. Tendo espalhado a notícia de que tinha fugido para a vila de São Francisco do Pajeú, as volantes partiram para lá. E então, enquanto as volantes procuravam por ele no outro lado do mundo, Lampião rumou em sentido contrário para a Água Branca, indo postar-se na entrada da cidade, fazendo o que mais gostava. Desmoralizar a polícia. Os cangaceiros tomaram mercadorias dos feireiros que voltavam à tarde da feira local. Atrevidamente, Lampião deixou para Lucena um recado que vinha repetindo por onde passava. Entro em Alagoas quantas vezes eu quiser. Eu vou endoidar vocês, a Lucena. Quando o tenente Lucena soube desses fatos, pôs as mãos na cabeça. Pois não é que tinha deixado a Água Branca quase desguarnecida? Resmungava agoniado. Eu pego ele, eu pego ele. Aquele cachorro filho da gota me empaga. Lampião não se conformava em ir embora sem um encontro definitivo com a Lucena. Também não desistia de procurar Zé Batista Quirino. Nesse sentido, atravessou o Moixotó, indo descansar perto da fazenda Praquió. Zé Lucena tinha recebido mais reforços, contando agora com uns 300 homens. Mas apesar disso, num gesto ousado e insolente, foi Lampião quem tomou a iniciativa. Coisa que o tenente menos esperava. O ataque era apenas provocação, ação típica de guerrilha, para abater a moral do tenente, pois a diferença numérica era enorme. Quando Lucena pôs ordem na tropa, os cangaceiros já tinham debandado, em pequenos grupos, cada um numa direção, apagando os rastros com ramos de mato. Em certos lugares, os rastros estavam em sentido contrário, cruzavam-se, sumiam, reapareciam. O bando continuou atuando por vários dias nos povoados e fazendas da divisa de Alagoas e Pernambuco. O objetivo era desmoralizar Lucena. Lampião repetia a todo instante. Eu vou endoidar esse tenente. Lampião estava perto de Santa Cruz do Deserto, quando recebeu um recado de Sr. Pereira, dizendo que precisava falar com ele urgentemente. Estava esperando por ele em Nazaré. Lampião teve então de interromper seus planos. Lucena, Amarilho, Manuel Saio e o resto dos Quirino ficariam para outra vez. Dizia ele, alisando a coronha do rifle. Se eu morrer sem dar fim nessas pestes, já sei que vou para o inferno. No dia em que ia retornar ao Pajeú, 15 de agosto de 1922, Para variar, Lampião foi procurar um homem chamado Manuel Cipriano, que tinha sido quem informara a polícia onde estava seu pai José Ferreira e que era, portanto, um dos responsáveis por sua morte. Encontrou-o na fazenda Logradouro, quando ele estava chegando em casa, vindo da feira de Água Branca, em companhia do vizinho Chico de Elvira. Lampião perguntou seus nomes. Ao identificar Manuel Cipriano, o Manuel Cipriano da costa mandou que o homem desmontasse e lhe entregasse o dinheiro que tivesse. O infeliz Cipriano, percebendo que ia morrer, passou a pedir misericórdia, implorando que não o matasse, pois precisava cuidar de seus filhos. Lampião rosnou baixo, escandindo as sílabas. Então foi você quem disse para a polícia onde meu pai estava, não foi? E fez isso para quê? Não foi para que a polícia matasse ele? Ah, pois agora cê me paga seu filho da peste. Ditada a sentença, recuou um pouco e deu três tiros no homem. Antônio e Livino também atiraram. Liquidado Cipriano, Lampião voltou-se para Chico de Elvira. Sentiu-se então um mau cheiro horrível e não era cheiro de pólvora e nem de sangue. O cangaceiro meia-noite foi quem descobriu a origem e avisou a Lampião. Nego véi, o cabra tá todo cagado. Lampião sisudo disse a Chico de Elvira. Vá-se embora, desgraçado. Vá logo. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Virgulino seguiu dali para a casa de Manuel Cipriano e saqueou-a. Um filho do inditoso homem estava em casa, mas não foi molestado. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Vá correndo antes que eu mande limpar esse seu rabo com cansanção. Tchau, tchau.